Alô comunidade, essa é a hora, fúria do índio! Música Sou Diviné, sou Inajá, teatro municipal, traz muita emoção, no seu palco tem encanto, tem riqueza, tem cultura, tem beleza, fazendo o povo mais feliz, abra as continhas, e o show vai começar, vou viajar nesse encanto de harmonia. E o som da sinfonia, que um dia este palco apresentou, comunidade forte, sambar da zona norte, o índio chegou, espanjando alegria, hoje é dia de folia. Explode, explode o som da minha bateria, comunidade forte, sambar da zona norte, o índio chegou, espanjando alegria, hoje é dia de folia. Explode, explode o som da minha bateria, fala de amor, tudo de bom, com a ida no Egito, a carne na Espanha. Brasil, 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 sou Guarani, ladra viada, vem na Itália, mata-me, manteflá, vem lá do Japão, iluminando a passarela, com alegria, com o som da poesia. Fazendo, falando, falando, falando de amor, do coração, foranos, razão, risa forte, mistura, mete o coração, alegria, está no ar, está no ar, só preto e branco, só de Piné, só ir na gelo. Fazendo, fazenda, Luz da forte nesse chão, estremece o coração Alegria está no ar, está no ar Sou preto e branco, sou de brilé, sou Inajá Teatro municipal, traz muita emoção O teu palco tem canto, tem igreja, tem cultura, tem beleza Fazendo o povo mais feliz Abre as cortinas, que o show vai começar Vou viajar nesse encanto de harmonia e o som da sinfonia Que um dia este palco apresentou Comunidade, sabadas horas na noite O índio chegou, esbajando alegria, hoje é dia de folia Esplode, esplode o som da minha bateria Comunidade forte, sabadas horas na noite O índio chegou, esbajando alegria, hoje é dia de folia Esplode o som da minha bateria Fala de amor, tudo de bom Com a laringa no rejeito, a carne na espanha Brasil, Brasil, só Guarani Da traveada, vem da Itália Mata no banque é pai Vem! Vem! Tá no Japão Iluminado! Iluminada, passarela com alegria Com o som da poesia Falando de amor no coração Pisa forte, decisão Estremece o coração Alegria está no ar Salve, Dodô Sou o Vinajá Alô, Daniel Sou o Vinajá Sou o Vinajá Alô, Daniel Sou o Vinajá Paulinho Alô, Marca Isso é bom, subvenção Alô, Marcelo Alegria está no ar Vamos juntos, família Inajá Sou o Vinajá Sou o Vinajá Sou o Vinajá Sou o Vinajá Alô, Marcelo Sim